Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 17 de Gênesis. Aqui Deus aparece novamente para Abraão, 13 anos depois. O patriarca teve mesmo que exercitar a fé e a paciência. Verso 1, anda na minha presença e ser perfeito. Esta é a ordem correta. Primeiro, andar com Deus. Segundo, ser perfeito. Inverter isso é o caminho para o legalismo e para um cristianismo árido. O texto fala de compromisso integral com Deus, não de perfeição absoluta, coisa que nenhum ser humano tem. Verso 5, quando Deus entra em nossa vida, muda o nosso nome. E o nome, na Bíblia, representa o caráter. Portanto, quando Deus entra em nossa vida, quando Ele passa a fazer parte da nossa realidade, Ele muda o nosso caráter. Ele, sim, nos torna perfeitos, nos torna, segundo a sua vontade, o seu coração. Verso 7, quando uma pessoa se converte e anda com Deus, acaba abençoando inúmeras gerações. Seja uma bênção para a sua família. Ande com Deus. O verso 8 diz, serei o seu Deus. Como é bom ouvir isso? Que Deus seja também o nosso Deus, o seu e o meu Deus. Dos versos 10 ao 12, vemos que Deus estabelece a circuncisão como símbolo da aliança com o povo hebreu. No órgão sexual responsável pela procriação, o lembrete de que Deus queria abençoar a descendência. Verso 13 diz, a minha aliança estará na vossa carne. Depois, Deus dirá que, na verdade, quer circuncidar o nosso coração. Quer que a aliança, ela seja total em nossa vida, em nossa mente, em nosso ser. Versos 18 e 19, a bênção da aliança era extensiva a Sarai, cujo nome passou a ser Sara. Deus também mudou o nome dela para uma nova realidade, para uma nova fase especial em sua existência. Sarai passou a se chamar Sara, Abrão passou a se chamar Abraão. Sara deu à luz com 90 anos. Finalmente, nos versos 20 e 21, vemos que Deus cuidaria de Ismael, mas a aliança seria feita com Isaac, conforme a promessa dele. O que Deus promete, repito, ele cumpre. Que o Deus da promessa, que o Deus da aliança, seja o nosso Deus e que possamos andar com ele todos os dias, a fim de que o nosso caráter seja transformado à semelhança do caráter de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.